Música Meu bem, você me dá água na boca Vestindo fantasias Tirando a roupa Molhada de suor De tanto a gente se enganjar De tanto imaginar Loucura A gente faz amor Telepatia No chão, no mar, na boa Na melodia Mania de você De tanto a gente se beijar De tanto imaginar Loucuras Nada melhor do que não fazer nada Só pra deitar e rolar com você Nada melhor do que não fazer nada Só pra deitar e rolar com você Inscreva-se No chão, no mar, na boa Música Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Nada melhor do que não fazer nada, só pra tentar enrolar com você, nada melhor do que não fazer nada, só pra tentar enrolar com você, com você, com você, com você. Nada melhor do que não fazer nada. Só pra tentar enrolar com você, rolar, rolar, rolar com você, rolar, rolar, rolar com você.